Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de Deus, ó Jesus, e nem mais coragem de levar a Tua dor. Deus vai te enviar, Vossa glória, pode deixar estar, nao dentro do atalho. Deus vai te enviar, livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te enviar. Toda a terra à morte, Ele quer levar. Alma-doria, ouve o Seu falar. Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai te enviar. A tripulação seja a Tua vida, livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te enviar. Se estás tentado, Deus te ajudará. A tripulação seja a Tua vida, Deus vai te enviar. Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai te enviar. Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai te enviar. Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai te enviar. Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai te enviar. E Deus vai te enviar, Vossa glória, Deus vai. Abaixando!